O que que é? Promessa? É, né? Me roubaram essa regra aqui, mas tá regra e eu fiz a intenção de levar lá ainda. Ah, é? Vamos ver? Essa regra, essa aqui eu vou pegar três regra e eu venho pra trás. Aí você achou elas? Achei. Aí você faz a intenção de levar lá? É. Bonita, hein? Oito meses. Oito meses que roubaram? Você achou? Oito meses que roubaram. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo certo, graças a Deus. Ó, sou o Carlos Zordã e hoje o vídeo de hoje é o seguinte. A gente tem a propriedade aqui do lado, onde fica a pista de laço. E é bem dentro da cidade mesmo, tá vendo aqui? Aqui já acaba o asfalto. E uma novilha minha escapou e sumiu, galera. Sumiu daqui do pasto. Eu vi o rastro dela aqui na beira da estrada. E agora a gente vai pegar a moto e torcer pra que ela foi aqui pra baixo. Pegou essa estrada aqui e tomara que esteja alguma propriedade no vizinho. Porque se ela foi pra cidade aqui, ó, aí é perigoso bater num carro. E ela sumiu desde ontem, então provavelmente eu acho que não foi aqui não. Vou descer aí e tentar capturar ela. Então vai acompanhando o vídeo aí, tem bastante coisa. Nem sei o que vai acontecer, se eu vou achar ou não vou achar. Mas é assim, produtor rural, tem coisa boa, tem coisa ruim que acontece. Então vou mostrar pra vocês hoje aí essa frustração que eu tive. E tomara que eu encontre, porque senão é mais mil reais de prejuízo. Beleza? Bora lá então, valeu. Acompanha aí. Posicionar a câmera aqui pra vocês, tá bom aí? Vai dando um feedback. Ó. O cabelo fica daquele jeito, né? Mas fazer o que? Bora gravar pra vocês aí. Então, galera. Funcionando no Tornadão. Tem que fazer o motor dessa moto, tá um barulho, hein? Ó. Ela saiu aqui, ó. Vamos ver se ela acha o rastro dela. Ó. Tem rastro aqui, ó. Tem rastro aqui em sentido que ela foi pra cidade, ó. Voltando. Ou tá descendo. Acho que tá descendo, hein? Vamos ver ali mais pra frente. Ó. Aqui o rastro dela, ó. Surgiu aqui. E lá foi. Vamos acompanhar. Ixi, aqui perdeu o rastro. Tá um rastro só na lana. Vou passar por aqui pra ver se nós caiu, não. Nossa senhora. É um barril. Tem rastro aqui, ó. Aqui é o final da minha propriedade. Parece que acabou. Aí, pessoal. Olha o rastro dela aqui. Vem até aqui, ó. Descendo aí. Aceleração uns pra trás. E aí, ó. Aqui. O que foi? Nossa, galera, tem muito raça Isso aqui já não é raça dela não, tem vaca junto Nossa, aí fica difícil Tem um cavaleiro vindo aí, vamos ver se ele viu Olha lá Opa, tudo bem? Tem algum caminho que eu saio no asfalto aqui ou não? Não é só na cidade mesmo, amigão? Tem que ir lá na Mirosolândia Você vai pra onde? Eu tô indo pro Castor Sozinho? É, tô vendo dois companheiros atrás É que eu fui passar aqui, o rio não tá passando aí Tá por cima da... Ah, chegou lá e você voltou É, tá uns 200 metros de água, não passa E você tá vindo da onde? De Balsam Ah, tá andando, hein? Nossa senhora Agora tem que ir lá na Mirosolândia e pegar lá É, você vai na Mirosolândia Aí você vai ter que entrar lá na pista É que não passa Não tem outro caminho aqui, né? Só a pontinha aqui E vocês vai... O que que é? Promessa? É, né? Me roubaram nessa égua aqui Muita égua e eu fiz a intenção de levar lá ainda Ah, é? É Vamos ver? Essa égua Essa aqui eu fiz a outra três égua Aí você achou elas? Achei Aí você faz a intenção de levar lá? Bonita, hein? Oito meses Oito meses que roubaram? Ou você achou? Oito meses que roubaram E achou aonde? Barretos Nossa, tava longe Opa, mas como que acha? Trabalhando, investigando, investigando Deu certo Roubaram essa e aquela outra lá? É a duas de lá atrás Legal, hein? É Legal não, né? É história pra contar, mas... Foda, né? Ah, mas foi uma que pôs na internet uma vez De bálsamo que tinha roubado É pra ouvir essa história aí É essa aqui E... Ah, mas é assim mesmo, caminha Você não viu uma bezerra aí pra baixo não, né? Não tem Não tem nada? Não tem nada Sumiu uma bezerra minha dali Do pasto ali Tô procurando Aqui não tem nada E nem raça Não raça Entendi Então beleza Vai lá na caminhada aí Boa sorte Falou? Tchau, tchau Com Deus É, meu amigo Eu acho que pra cá elas não vão estar não O rapaz falou Vocês viram aí o rapaz aí Que tá fazendo A promessa Ele é lá do bálsamo E eu lembro dessa história Roubaram três éguas dele E... Ele fez uma penitência Encontramos ele aqui agora Por acaso É... Se ele achasse as éguas Ele ia até no castor A cavalo Castor de bálsamo Vai dar uns 120 quilômetros E aí ele foi passando a rio Num ponte lá embaixo No rio E... Tá alagado Ele não consegue passar E agora teve que andar mais uns Uns 20 quilômetros Cortar aqui pela cidade E sair lá no castor Mas isso aí é promessa Você viu, né? Roubaram a égua dele Faz oito meses Três éguas Ele foi investigando Foi procurando E encontrou lá em Barretos Barretos é a capital do rodeio Que vocês conhecem aí De Barretos aqui Dá uns... Vai dar uns... 200 quilômetros também 180 quilômetros Mas é isso aí, galera Bora procurar no Vila aí Gostaram da história do rapaz? Deixa o like Compartilha aí Ainda bem que deu certo Agora ali Boa sorte da caminhada Vamos... Continuar procurando voltar então Que eu não achei a vizinha ainda não Vem comigo Onde você vai? Estou atrás da vizinha Está procurando a mãe? Ó Bom dia Tá bom? Tá bom Aí galera Esse aqui é o cupim meu sócio Está atrás da vizinha aí Você viu o rapaz ali? O que é? Vamos focar aí Ele veio de... Lembra uma vez em Balson Que roubaram três éguas Colocaram no Facebook Procurando É esse... É três É esse cara aí Ele achou a égua E fez a promessa Se ele achasse Ele ia levar lá no castor Tá brincando No cavalo Mas ele foi por aqui? Aí ele veio de Balson Chegou ali Lá na frente O rio está alagado Não passa Aquela égua que ele está puxando? Será? É As três de trás E a égua está puxando O cavalo está Aí não passa Ele teve que voltar para a mira Agora dar uma volta Lá em cima Para a pista Não Eu vi se virou ali agora Oh, achou? Tá Não achei não Vamos ver se está aí para cima Para cá não está não Deixa eu te falar Não era duas velas Três Ele roubou? Três As três está ali? Quais que ele achou? Lá em Barretos O cara tem sorte não, né? Sei lá É fácil achar não Mas você conversou com ele? Conversei Mas você só foi a ideia Perguntei se você tinha visto a nuvia Aí ele se me falou O que você está fazendo aí? Falei, vou lá em Barretos Vou roubar as minhas réguas Assim, assim, assado Eu fiz uma promessa Se eu achar Você vai levar no castor Galera, estou vendo a bezerra ali Parece que é ela Não tenho certeza Cor parece que era assim Cinza Está lá em cima Vamos lá Vou entrar aqui sem avisar o homem Aí No passo do vizinho Do nada, hein? Eu vi ela Eu vi lá de longe A cabeça erguida Se fismei que era ela E ela é ali, ó Onde ela veio parar, hein? Bem que saiu de lá De cima, aquele gado lá Onde está o meu gado E veio parar aqui Aí, olha aí Aquela cinza de trás, ó Pequenininha E aí, galera Aí, ó 11 minutos Ainda bem que a chama A bezerra está pertinho É aquela cinza ali, ó Está junto com o boi Agora é só Avisar o proprietário Que vim aqui buscar a cavalo Pegar o araçá E buscar ela Ainda bem que eu encontrei, ó Olha ela aí Beleza? Então vamos, sei lá A tropa aí Buscar o cavalo E meter a corda nela Antes que ela some daqui também Se acompanha no canal aí Antes que você esqueça Deixa o like E ativa a notificação Para você receber vídeos diretos Para você fazer mais Comer na propriedade Logo, logo a gente volta Aqui metendo a corda nela Aguenta aí Vou lá buscar o cavalo E ativa a notificação 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 E ativa a notificação